Oi pessoal da Aquarela Kids, vamos cantar uma musiquinha para os pais? Quero ver você cantar bem bonito! Ah, e não esquece, já clica no joinha! Meu papaizinho, meu papaizão, parece tão grande na minha visão Me pega no colo, segura minha mão, mas cabe aqui dentro do meu coração Meu papaizinho, meu papaizão, mora aqui dentro do meu coração Meu papaizinho, meu papaizão, mora aqui dentro do meu coração Papazão, cuida de mim, quando estou do dói, só fica tranquilo Quando eu melhoro, o meu papai é meu grande herói Meu papaizinho, meu papaizão, mora aqui dentro do meu coração Meu papaizinho, meu papaizão, mora aqui dentro do meu coração Meu papaizinho, meu papaizão, mora aqui dentro do meu coração Meu papaizinho, meu papaizinho, meu papaizão, mora aqui dentro do meu coração Essa é a nossa homenagem para o dia dos pais Meu papaizinho, meu papaizinho, mora aqui dentro do meu coração